Nasceu com o gene da hipertensão, vai ser hipertenso, ok? Não é mais isso. O que nós vemos é que, dependendo da interferência que fizermos na nossa genética, nós temos uma condição física e emocional alterada, tanto positivamente quanto negativamente. E aí, o que você come vai ter uma influência e todos os seus hábitos. Eu gosto de mostrar essa imagem, desta senhora simpática, porque eu lembro quando eu recebi essa imagem, eu lembro da legenda da imagem. A legenda dizia assim, não sei porque as pessoas dizem que fumar faz mal, tenho 30 anos e me sinto ótima. Mas os nossos hábitos podem mudar quem somos. E aí eu quero trazer para vocês alguns desafios, ok? Entendam a forma que eu vou falar isso, vou falar com muito respeito, tá bom? E com muita humildade, mas eu preciso falar para vocês. Vocês sabiam que a obesidade, até mesmo o sobrepeso, não precisa ser uma obesidade mórbida, tá? Quando nós passamos o nosso peso ideal, sabiam que a gente pode começar a ter perdas cognitivas importantes? Sabiam que o sobrepeso pode atrapalhar a sua performance numa prova importante, seja para passar no concurso público? Sabiam disso? O seu peso tem uma influência sobre a sua performance cognitiva. E nós não sabíamos disso antes. O que a gente sempre escutou? Ai, tem gente que é mais, é gordinha mesmo, porque a família inteira é. A mãe é, a avó é, a bisavó era, é genético. Deixa eu te falar uma coisa. O que nós vemos hoje é que a obesidade, que é considerada uma doença crônica, grave, preocupante, só a população brasileira, mais ou menos 53% da população brasileira está em sobrepeso. Olha que informação que nos deixa tão preocupados. Entre as crianças, que 20% das crianças estão em sobrepeso. Entre os adolescentes, aproximadamente 35% dos adolescentes estão em sobrepeso. Estamos vivendo numa população doente, porque a obesidade é considerada uma doença grave. E muitas vezes, quando a pessoa está em sobrepeso, a gente fala assim, puxa vida, ela diz, nossa, a fulana está hipertensa, está com diabetes, como se fossem doenças que surgiram, não. Dependendo do caso, nós falamos que o diabetes, a hipertensão, são sintomas da obesidade. Concorda, doutora Neidinha? Porque quando você controla o peso, o que significa que você tomou medidas importantes para a sua saúde, nós vamos vendo essas doenças todas desaparecerem. E aí o que a gente vê, é que existem mais de 250 genes que são silenciados ou disparados de acordo com o estilo de vida, envolvidos com a obesidade. Posso falar para você? Menos de 5% da população em sobrepeso está por condições unicamente genéticas. A gente está falando de mais ou menos 95% daqueles que estão em sobrepeso, estão por escolhas. Olha só. Aí você fala assim, como assim? Agora, além de tudo, eu sou responsável por isso? Eu falo que isso é privilégio. Se nós estivéssemos fadados a um determinismo genético, não tem como mudar, nasceu assim, assim vai morrer, seria muito triste. Agora, se nós podemos utilizar de estratégias eficazes para mudar esse quadro, não é bom demais? Não é bom demais? Claro que nós sabemos que, ai, mas a minha mãe era também, a minha avó era. Como que isso acontece? O estilo de vida da sua família, os hábitos alimentares da sua família, podem ter afetado você. E alguns desses afetar passam pela epigenética. Epigenética, o termo epi significa que está sobre, dominando, que se destaca. A forma que a sua bisavó se comportava diante dos alimentos, pode ser, estou pegando só um fator, mas a gente sabe que são vários, pode ter imprimido sobre os seus genes a obesidade, entendeu? E que você vai ter que criar estratégias para mudar essa história. Te tornou vulnerável à obesidade, mas não porque você tinha o gene da obesidade. É como se fosse um carimbo sobre o seu material genético que pode ser retirado com a mudança de comportamento. Proteínas que não seriam produzidas simplesmente porque você tem um gene, mas o estilo de vida fez com que aquele gene comece a funcionar. E ele deveria passar a vida inteira sem ser silente, a gente fala, sem ser ativado. Ok? Então pensem nisso. O que a gente come, o que a gente dá para a criança comer pode trazer consequências não somente para elas, mas também para os bisnetos delas, porque ela pode ficar com uma marca genética que pode ser levada para a vida inteira. Obrigada. Obrigada.